Eu sou feliz, você pode me perguntar como pode alguém ser feliz do jeito que o mundo está, é porque eu encontrei o rei de tanta maldade, a verdadeira felicidade em Jesus, o Filho de Deus. Eu me encontrei, paz e perdião, louco e luz e salvação. Vem, 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 vem ao prazer, e tudo isso quer dar a vocês. Deus, paz e perdião, agora, felicidade em Deus. Eu sou feliz, o pecado Jesus me tirou, o pecado fazia eu sofrer. A Jesus Cristo me libertou, é porque eu encontrei o rei de tanta maldade, a verdadeira felicidade em Jesus, o Filho de Deus. Deus, paz e perdião, louco e luz e salvação. Vem, 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 vem ao prazer, e tudo isso quer dar a vocês. Basta sentado agora, felicidade em Deus. Felicidade em Deus. Basta sentado agora, felicidade em Deus. Agora. Basta sentado agora, felicidade em Deus.